Em primeiro lugar, agradecer-lhe a sua participação e disponibilidade por estar um bocadinho conosco. E começar por perguntar então, dava já a dizer-nos, as suas primeiras recordações e memórias aqui do espaço da Freguesia de São Domingos de Benfica e do espaço envolvente, porque o que é esse o objectivo? Eu, não sei, em África. Fui estudar para Coimbra. Nasceu em África? Sim, no Urbito, em Angola. Depois fui estudar para Coimbra, e depois de Coimbra, quando vim para cá, fazer o resto do curso, porque Coimbra só tinha os três primeiros anos de engenharia, depois vim acabar o curso aqui ao técnico. E fui morar para a zona de Saldanha. Era a zona, bom, monumental. Era quase uma casa de muita gente que passava lá e fui para lá morar. Depois fui trabalhar, quando acabei o curso, fui trabalhar para Abrantes, para o Pé da Abrantes, para o Metal ou Mecânica. Posso perguntar qual? Metalúrgica Eduardo Ferreira, que era de Tramadal, onde estive 13 anos. E o seu curso foi em Engenharia? Mecânica. Qual é? É. Eu tive lá 13 anos. É uma grande empresa? Era. 3 mil trabalhadores. E depois fui convidado para o Ministério da Indústria. Estive no Ministério da Indústria há dois anos, a tentar desenvolver produtos que eram importados, fabricados em Portugal. O Ministério da Indústria foi engraçado passar ao lado da política. Aliás, eu costumo dizer que há duas coisas que se eu não estivesse feito na vida, tia pena. Mas nunca mais se tornaria a fazer. Uma delas é ser dirigente de um grupo de futebol. Essa foi uma experiência, logo no início da minha carreira profissional. Era o responsável pela equipa de futebol. A outra era a política. Passei ao lado. Passei mesmo ao lado. Assistia a tudo. Aqueles governos caíam quase dia a dia, quase todos os meses ou seis meses. Eu tinha pena de não ter passado ali. Mas nunca lá voltaria a passar. Decidi comprar uma casa. Aproveitando o molécula que era extremamente favorável. Para ajudar a compra da casa. E isso em que ano? Isto foi em 69. Já estava Marçal Caetano como Primeiro-Ministro. Ou como o Chefe de Governo se chamava na altura. Depois houve aí dois fatos que me levaram a vir para aqui. Foi lembrar-me dos tempos em que eu vinha comer o bocalhau ali. Tem que nos contar essa história enormemente porque há bocado não estávamos a gravar. Ah. Quando falas do bocalhau era... Éramos... Havia dois. Éramos quatro. E dois tinham uma escuta. Um era eu e era o outro. Outro colega meu. Que também tinha estado comigo em Coimbra e estava agora cá. Também tinha uma escuta a resita. E nós vínhamos aos domingos que havia futebol. Nós vínhamos ver o futebol. Era bem fiquista? Não. Ao contrário. Eu era de Sportingista. E, aliás, o grupo, os quatro eram de Sportingistas. Mas a gente vinha muitas vezes aqui ao futebol, ao campo do Benfica ou ao campo do Sporting. Não era assim uma... Não havia como hoje. Hoje parece que é toda a gente zancada. Mas naquele tempo era mais saudável. Então eu ia ver os jogos ao campo do Benfica e ia ver os jogos ao campo do Sporting. E passávamos por aqui e parávamos no Ferdemar. que tinha o melhor bacalhau do jogo, se não o mesmo do mundo. O bacalhau assado. O bacalhau assado no forno. Almoçávamos e depois do bacalhau íamos para o Futebol. Portanto, ainda havia aqui a linha dos elétricos. Ainda havia aqui elétricos. Ficou um bocadinho na memória uma certa tendência. O grupo de Soeiros não estava, não estava, não sei. Também é da mesma freguesia. Também pertence aqui à freguesia. Mas, nessa altura, não se via, não pensava nisso. Mas, ali é um bocadinho mais aeroso. É mais aberto, tem mais sol. Soeiros parecia ali um bocadinho cheio de sombras. É, muito lindo. É, muito lindo. Isto aqui parecia mais aberto. E a outra foi que eu era o suportador do Monumental. E, portanto, conheci o pessoal do Monumental. Alguns deles vieram fundar o Calífano. No ano a seguir, à minha formatura, vieram fundar o Calífano. E conhecia essas pessoas? Eles eram empregados do Monumental. E eu, como cliente, que ia lá, porque sei lá quantos anos é que eu lá, ia ao Monumental. Do Monumental está falando do... Do Café Monumental. Café Restaurante Monumental. Que hoje está lá um cinema. Portanto, havia dois ou três que vieram fundar o Calífano. E eles vieram para aqui e foi logo a seguir, a ter terminado o curso, para ir em 61. Eles devem ter feito 50 anos há pouco tempo. E disseram-nos, olha, nós agora vamos abrir um mural lá em cima. E, daquela curiosidade, deixa-me passar lá para o Calífano. E, portanto, às vezes passava aqui para o Calífano. Quando decidi comprar uma casa, na verdade, apontei para... Apontei não, os meus colegas eram de um lado, apontavam para lá e eu apontei para fora da cidade. Eu comecei depois a pensar, não, não, vive-se na cidade e trabalha-se fora. Isso aí que é assim. Agora, se trabalhava, após, para entrar... E eu não adivinhava o que acontece hoje. Não adivinhava o que acontece hoje. Não, não, vamos para Lisboa. E para Lisboa vamos para onde? Vamos aqui ao Calheirismo. Calheirismo, em Fica. Este aberto estava construído o 1, o 3 e o 5 estava em construção. Estava um edifício já mais adiantado, que era o edifício Begónia, chamava-se edifício Begónia, mesmo ao lado do Calífano. É um edifício isolado. E este ia no terceiro andar da construção, onde eu estou o 5, estava no terceiro andar. E não me arrebendi nada a vida, vi para aqui. Primeiro porque isto era um local relativamente calmo. E era muito diferente, senão não pode ser para aqui. É, totalmente diferente. Eu lembro, por exemplo, onde hoje é o Santander, havia uma casita baixa e havia um sapateiro. Coitado, foi à vida e fizeram ali aquele prédio. Porque a parte de trás já existia, mas a parte da frente, que está o Santander e o... Agora que se chama Banco Inter, ou não sei o quê, esse prédio não existia. Existe lá um sapateiro. Na primeira vez a gente ia lá o sapateiro naquela zona. Isto era, tinha elétricos, mas era um sítio relativamente calmo. Porque a casa estava construída, é que os quartos davam para a rua. Portanto, um pequeno barulhento. Já tinha muito movimento isso? A estrada do Benfica já tinha muito movimento. Mas esta zona aqui era mais um bocadinho de passagem. A sensação que eu tive quando aqui virei, a procurar mesmo casa interessada, isto é um sítio agradável. A casa era muito boa, tem sal de manhã à tarde, no inverno era uma maravilha, e isto foi crescendo razoavelmente bem. Foi crescendo, porque o que é que aqui, na minha rua, fez-se os prédios à frente, que aqui era uma cooperativa militar, se não me engano. O que foi construído destas vias, a segunda circular, quando veio para aqui viver, ainda não existia? Como é que foi esse processo de obra? Olha, eu sequer que lhe diga, a segunda memória está, e puxando por ela, foi um processo pacífico. Foi um processo pacífico. Eu lembro-me perfeitamente, que primeiro começou a ser construída, ainda, a parte, aquela parte toda do, 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 que liga a Algec, que liga ao IC19, aquilo era, pela Carolina, hoje Carolina, Carolina de Micael, não, é a rua que está aqui atrás de nós, aquela que é, aquela que é paralela ao... Com a Alistair. Com a Alistair. Era com a Alistair. Portanto, eu, o sítio era relativamente calmo. E esta, e a construção da, já fez mais barulho. A tentativa de alterarem agora a segunda circular, do que, na verdade, ela foi construída, não foi, não foi de um dia para o outro, levou um certo tempo, mas, eu acho que foi pacífico, eu não tenho, assim, memória, de grande, também não trabalhava em Lisboa, portanto, e depois, portanto, foi um processo que me pareceu calmo, pelo menos, não, 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 agora já houve mais barulho, porque quando quiseram fazer isso, fizeram mais barulho a essa altura, não se sinto agradável, não se sinto agradável, hoje está uma população envelhecida, hoje aqui, pelo menos, eu passei depois a ir mais vezes ao Balaraica, do que ao, é mais perto. Deixas de ir ao Califa? Eu vou, ainda hoje vou lá almoçar. Diga uma coisa, o Balaraica é contemporâneo do Califa ou apareceu depois? Não, o Balaraica, tanto quanto eu saiba, é da mesma altura, porque o Balaraica já feijou 50 anos, que há um, não sei, um ano ou dois, mas quando cá chegámos, a nossa tendência era todo o Califa. Claro, 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 e porquê que era essa, era por conhecer essas pessoas de final? Não, por mim, por mim foi isso, por mim foi isso, a primeira, ou melhor, a primeira ida ao Califa foi publicado, tinham falado, conheci as pessoas, fomos ver, e depois começámos a habituar, tinha uma confecção de parceria muito boa, era um bom sítio, era um sítio agradável, tanto que praticamente vínhamos de Zimbra no domingo à noite e íamos jantar lá a jantar. É como disse, a evolução aqui desta zona, por exemplo, houve aí sítios em que a construção das casas, a construção de um prédio, é para dar problemas por todo lado, não sei bem porquê. Aqui parece que as pessoas eram todas muito calmas, talvez mais que isso. A zona também convidava-me um bocado. Esta proximidade de Monsanto é espetacular. Isto é um bem que a gente, muitas vezes, Monsanto... Isso foi bem, muitas vezes? É, quando era, quando era, quando era, quando era menos novo, não, não, agora é que sou menos novo, quando era mais novo, quando era mais novo e algumas vezes ia a Monsanto. A Monsanto, ainda por cima, Monsanto servia para cruzar, era uma boa via de saída para cima. Agora é que já há uma estrada, mas antigamente era mesmo só passando por Monsanto. Mas isto, o quarto atrás da minha casa, no quinto andar, a gente olha para aquilo e vê aquela parte toda de Monsanto verde. Às vezes não nos damos conta do que é agradável essa parte. Tanto que eu tinha um escritório no meu, num dos quartos, numa das dependências, e que olhava e só via o prédio que estava à minha frente. Ah, isso não pode ser. Mudei para o outro lado. Ah, eu vejo Monsanto. Portanto, esta proximidade de Monsanto. Aqui havia, começou, gente muito nova. Aqui era... Quando veio a ver prédio? Era gente muito nova, muito nova. Muito nova. Então, aquele prédio que está construído aqui em frente, aqui mesmo à nossa frente, um pouquinho mais lá na nossa frente, que tem aquele terraço, que foi construído um pouco antes de eu vir para aqui, era tudo gente nova. Bom, o Guaralaika e o Califa, mas principalmente o Califa que a conheci há mais tempo, era praticamente tudo gente nova. Hoje, acontece que os descendentes não ficaram aqui a viver. Ou seja, são as mesmas pessoas, só que... É, está uma população bastante envelhecida. Mas não é essa a renovação dos filhos ou dos netos virem viver para aqui? Não, não. É assim que isso acontece, não é? Pois, mas aqui não aconteceu nada disso. Aqui foi... Eu bem tentei, depois da minha mulher falecer, bem tentei convencer a minha filha que está cá, a vir para lá viver. A outra está no Brasil. Viaja taxativamente. Esta casa é tua e da mãe. Só quando desapareceram as ruas é que a gente pode pensar nisso. Portanto, o meu prédio é um prédio todo de gente antiga. As pessoas não ficaram... Porquê? Porque... Bom... Primeiro, se calhar, não viver... Por exemplo, eu queria fazer um contrato com a minha filha e a minha filha era... Tragar-lhe a casa. Eu saía ali, eu saía ali, eu ia para aí uma casinha mais pequenina. Mas... E é assim quase tudo o prédio. O 3, também tem pessoas... Eu já os conheço, já falo com um ou com outro, mas... Já desde que vim para cá, o prédio foi antes que eu os conheço. Também são pessoas, hoje já de uma idade bastante avançada. Mas já nem sei porque... Porque essa coisa é que o tempo... O tempo... A gente às vezes esquece um bocado o tempo. Porque eu praticamente abandonei, deixei o último cliente... Eu reformei-me aos 65 anos, mas continuei a trabalhar até há 4 anos ou 5. Um bocadinho antes, porque quando a minha mulher cresceu... Depois, aquela coisa dos assuntamentos e não sei o que é da taia... Comecei... Acabei... E passei praticamente só. E estive... Foram 3 anos um bocado desagradáveis. E depois já num orto meio. De vez em quando eu me ajudo a Carlos, a Carvalho que lá me ajuda... Ainda agora estou a ajudar numa organização ou numa reorganização. É a única coisa que eu faço. Depois, eu sou uma pessoa que fui muito associativo. Fundei a Associação Portuguesa para a Qualidade. Pertencia à Associação Portuguesa de Fundição. Pertencia à Associação Industrial Portuguesa. Fui vice-presidente da Associação Industrial Portuguesa num tempo um bocado difícil. Foram os trabalhadores que me conheciam da Associação Portuguesa da Qualidade que vivia lá. E eles conheciam na Aulas da Feira e me reconheciam. E lá foi uma delegação. Convido... Pediram... Pediram... Mais outro. Que era mais o Carlos Melancia. Depois do 25 de Abril. Depois do 25 de Abril. Logo a seguir a 25 de Abril. Mas volta a 75, 76. Depois era o Carlos Melancia. Eu e mais uns dois a três. Portanto, eu tive sempre um espírito, um carinho... Aliás, o 25 de Abril tem um bocado de piada. Porque foi em Abril. Eu deixei, no dia 30 de Março, o segundo mandato da Associação Portuguesa para a Qualidade. Foi. Depois o meu colega, que tinha esse direito, lá veio a correr. E depois passaram-se momentos um bocadinho difíceis. As associações tinham momentos muito difíceis. No Porto, existe uma associação que é a Associação Portuguesa da Fundição. Ora, o Tramagal tinha Fundição. Eu era já o representante da Metalúrgica na Associação Portuguesa de Fundição. Era a primeira pessoa dos corpos diretivos da Associação Portuguesa de Fundição que não era dono de uma empresa. Mas eu, como tinha feito o tempo da qualidade, praticamente, há uma coisa que eu disse. Quem tem o número de terra cegos, quem tem o número é rei. Fui o primeiro. Eu fui o primeiro, portanto, eu conhecia toda a gente no sítio. Então, insistiam que insistiram e fui presidente da... Fui eleito presidente da Associação Portuguesa de Fundição, no dia qualquer coisa antes de Abril. Qualquer coisa de Março. Quando deixei de ser presidente da Associação, fui para Março. E apanhei o 25 de Abril. A minha era uma associação de técnicos. A associação portuguesa para a qualidade era uma associação de técnicos. de pessoas que se interessavam para a qualidade. A do Porto era uma associação de donos de empresa. Marinho, está a ver, não? Aquilo foi um bocado complicado. Foi um bocado complicado. Agora sou presidente da Comissão do Risco. Da Comissão do Risco nasceu uma filha, que era o risco do negócio. Que era a gestão da continuidade dos negócios. E eu, agora, estou em sete comissões. Ganho, zero. Mas tenho a satisfação de estar, não ter nada a fazer, mas estar o dia todo ocupado. E só foi nessa altura, destas coisas, que eu fui obrigado a ir para os computadores. Para o computador. Eu acho que esta zona evoluiu de uma maneira muito pacífica. Evoluiu de uma maneira muito pacífica. As pessoas, eu não sei, não é uma zona de crimes hoje, mas aqui na zona da freguesia. Bem, eu digo mais esta zona porque conheço melhor. Portanto, eu gosto muito dessa zona. Se escolheu viver para aqui, definitivamente, para comprar uma casa? Já sei. Já sei. Já sei. Já sei. Já sei. Já sei. Mas, esse é quando isso aconteceu depois. De Fontenova para lá porque, ali, eu não havia a Fontenova. Num havia nenhum centro comercial. Mas, de ali para cima, que era a zona de Benfica. E é em Benfica. E é em Freguesia de Benfica, nunca me atraiu. Era sempre mais para este lado. Nunca me atraiu. Porquê? Porque eu tinha a sensação que isto aqui era mais calmo. Isto tinha a ver com o ambiente mais também de quintas que iria para aqui? Porque, entretanto, isto também mudou muito. Mudou muito. Mas mesmo esta mudança, eu não sei, isso não sou capaz de explicar, se esta mudança que se fez aqui nesta zona que hoje está quase tão urbana como qualquer das outras, se foi por eu viver cá, se foi por eu e a minha família gostarmos muito de viver aqui, ela fez-se sem eu a sentir. Sem ser um choque para você? Não, para mim não. Quer dizer, para nós não. Quer dizer, por exemplo, aqui o bairro Grandela. O bairro Grandela ainda hoje tem muita vida. E já nessa altura tinha vida. Tinha vida a sério. Mas depois construíram-se umas coisas novas. Olha, está ali uma casa, agora foi construída, agora está ali uma casa. Mas tudo isto... Mas ali os altos domingos, por exemplo, ali para cima, não seja as quintas que havia. Ah, isto tudo desapareceu. Desapareceu tudo. Mas esta mudança que houve aqui, a mais marcante, se calhar, foi ali estes prédios, que estão ali por trás da bomba de gasolina, e depois aqueles da ponta, que apanham a Carvera Lopes, que foram da esquina, que até há aí uma cooperativa, havia uma cooperativa de gente que veio da África, onde o meu sogro tinha lá, depois de vir da África também, porque a minha mulher também era na Sene África, depois o meu sogro também pertencia a essa cooperativa, e fizeram... Não é o primeiro, não é o primeiro, é o segundo. O segundo era de gente, tudo de gente da África, do prédio, a caminhar daqui para lá. Foi quando foi aquilo construído, e quando foi aquilo construído, tirou-me um bocadinho o sol. Tirou-me um bocadinho o sol. Mas o que tem piada é que eu estava aquilo a construir, aquilo a subir, a subir, e quando já estava feito, vi que o sol da minha casa desaparecia mais cedo. Ah, é verdade, foi por causa daquilo ali. Mas, depois este aqui, era assim um bocado, talvez um bocadinho mais, porque cortava um bocadinho o Mão Santo. Isto evoluiu. Eu gostava, eu gostava de, quando vim do Tramagal, devia ter vindo logo para aquilo. Devia ter vindo logo para aqui, porque aqueles dois ou três anos que vivia ali, vivia ali na Andrade Corvo, aquilo era muito barulho. Aquilo era muito confuso. E não havia o trânsito que havia hoje, que havia sempre um lugarzinho para parar o carro. Sim, mas vim dos abrantes, vim do Tramagal, para Lisboa já é um danção. Claro, é um dançamento, não havia a conseguir muita coisa. Eu vivia no Tramagal, ainda mais. De que ter vindo. No Tramagal, no Tramagal, numa vivenda. Mas eu, eu costumo dizer que, assim na brincadeira, costumo dizer, porque, aconteceram várias coisas na minha vida com certa piada, quanto é piada nenhuma. uma delas foi que eu fui classificado como português segunda. Tinha um bilhete de entidade, nascida em Angola, tinha um bilhete de entidade, nacionalidade portuguesa de Angola. Era de segunda. Se estivesse no Estado, e a minha carreira nunca podia chegar à diretor-geral, tinha ficado antes. Eu gostaria de perguntar, com que idade veio de... 17 anos. 17 anos. E nunca mais lá voltei. E veio por algum motivo para estudar? Estudar. Os teus pais ficaram lá? Ficaram. Meus pais ficaram. Meus pais vieram quando eu acabei o curso. Porque o meu pai trabalhava nos caminhos de Arvangala e a regra da empresa é que logo que fizesse 20 anos de trabalho eram formados para inteiro. Depois de 25 de abril eu fazia uns problemas com a reforma do meu pai, mas ele ficou à espera que eu acabasse o curso. No dia que acabei o curso mandei-lhe um telegrama, porque não havia os modernizadores, mandei um telegrama e o meu pai nesse dia pediu reforma. Portanto, o meu pai veio em 62, mais ou menos. Já havia uns movimentos ex-colar em África e tal. Eu vim para cá com 17 anos e nunca mais lá fui. Estou acostumado a contar uma história. E vim num barco que demorou 35 dias a chegar a cá. Do Lubito até Lisboa 35 dias. Visitou a Guiné, Santo Mé, Príncipe, em Cabo Verde. Tinham acabado de fazer o aeroporto do Sal. Um caminhão caiu ao mar e foram pescar o caminhão. O caminhão quando já estava quase a chegar ao barco a arrebentar e foi tudo para baixo. Quer dizer, fomos à Madeira. 35 dias. E eu costumo dizer que quando passei ali no deserto que telefonei ao Alá. Alá, vem cá abaixo para que tens que me ajudar. Então, porquê? Ah, porque eu sou português de segunda. Sou português de segunda, chego lá, sou triturado. Tem calma, tem calma. Quando lá chegares vais explorar os indígenas primeiro. Eu às vezes contava esta história quando dava o discurso e tal. E porque eu sou uma pessoa que me adapta de tudo, facilmente. Só não adapto algumas pessoas para que são cretinos por decisão. Não é por genética. Se fosse por genética até não havia mal nenhum. Mas é por decisão. Isso aí sou alérgico. No entanto, eu adapto mais coisas desde o momento que as injustiças põem-me assim um bocadinho de coisas. Quando me meto crianças, isso aí, isso aí é que eu tenho duas filhas, tenho seis netos, porque sempre gostei da coisa, e porque sempre considerei que elas são indefesas. Portanto, qualquer ato, qualquer coisa que seja feita quando é uma criança, eu fico muito sensibilizado. Pronto, vou-me adaptando. Então, se aqui está mais sombra, se está mais frio, se está mais calor, vou-me adaptando. E fui-me adaptando. Talvez por isso eu não tenha... Ah, mas estou muito satisfeito de vir para aqui. Isso é verdade. E as suas filhas nasceram em Lisboa? Todas em Lisboa. Não, são duas. Não, a mais velha estava no Tramagal e veio nascer em Lisboa. Tínhamos alugado, alugámos uma casa de verão ali em Pacabelos. Nasceram aqui, nasceram ali numa clínica que havia em Alvalar, as duas. Clínica de São Gabriel? Não sei já como é que se chamava. Era onde, porque a ginecologista da minha mulher trabalhava lá, ou da parecida, e a mais nova. A mais nova é que já é produto de São Domingos de Filipe. Como nós estamos cá a viver um ano antes, ela nasceu em Abril do ano seguinte e nasceu aqui, portanto, já... Nasceu aqui não, nasceu na clínica, mas nasceu em Lisboa. E em que escola é que andava? Numa escola extraordinária, a melhor escola que podia ter a vida. Tanta gente me criticou, as pessoas que me criticaram. Aí está, sob o ponto de vista político, eu nunca tive... Não sou contra ninguém. Às vezes irritam umas coisas bastante, mas está bem. E foram o Fernando Pinto. As duas foram para o Fernando Pinto. Começaram na primária, na pré-primária, na infantil, na primária, e depois fizeram a quarta classe. a quarta classe foi no Fernando Pinto. Segundo a minha teoria, que as minhas filhas não seguiram, pré-escolar e primária, colégio particular. O resto, colégio oficial. Elas depois foram para as escolas oficiais. Elas já vinham para casa. Foi em que ano que não viu o Eduardo Filipe Santos? O Eduardo Filipe Santos, se a memória não é traçou, deve ter sido inaugurada em 70... Foi antes, o 25 de Abril. Deve ter sido por voltas, agora, a minha filha com 4 anos, com 6 anos, 7 anos, 78, é capaz de ter sido já depois do 25 de Abril. Já foi depois, de certeza, foi depois do 25 de Abril. O colégio, as duas foram realmente pintos. Mas porquê que o criticaram na escolha das coisas? eu já lhe vou, eu já lhe vou dizer. Ah, porque aqui houve uma cena de muitas vidas. Quando chegou a altura da minha filha mais nova ir para para o lição, para o lição, para a pré-escolar, andei a procurar de uma creche, não é de uma creche, mas de uma escola pré-escolar. E não havia nada na zona, tudo cheio. Ali, aqui, a Fundamento Espinto, tudo cheio. Ah, e fica em lista de espera. Lista de espera. depois havia ali uma ali para trás, que é não sempre para o pé da rotunda do Monsanto, onde há uma pompa de gasolina, mas havia para aí uma coisa. Depois, porque eu tinha muito boas relações com a França, inclusivamente tive uma bolsa de estudo francesa, estive lá, já estava a trabalhar na Metológica de Arte Ferreira, fui fazer um trabalho na parte da qualidade, como um programa que havia que os franceses tinham. de apoio técnico, também para puxar a cultura deles. Eu estive, eu já tinha estado, quando comecei a trabalhar, tinha lá estado já há um ano. A minha empresa tinha-me proporcionado um estágio de um ano em empresas francesas. Empresas francesas, em várias coisas, portanto, estive lá praticamente um ano. Depois, houve esta história de uma concursão a uma bolsa, eu concorri, e fui, estive também lá. E como tinha boas relações, aqui com a Embaixada, até porque, por outro lado, o Tramagal tinha belíssimas relações com ele, porque até fazia lá os camions ver-lhe aí, eu e à França, todos mesmo. Portanto, havia uma certa, para mim, há uma certa tendência, eu sou um bocadinho francófono, sou um bocadinho virado para a França. A França era um país extraordinário, se não fossem franceses, como se costuma dizer, mas é realmente o país que eu gosto. Além, depois de Portugal, é aquilo. É o Brasil, fui tanta vez ao Brasil que eu já começo a dizer que se calhar gosto tanto do Brasil como a da França, só que o Brasil são muitas horas para chegar. e fui à procura de um colégio e fui falar para o colégio francês e o colégio francês tinha, estava fechado, estava cheio por todo o lado aqui em Lisboa e a única hipótese que havia era uma supressal em passe de arcos. Isso era um bocado complicado. Entretanto, recebo um telefonema do Mendes Pinto a dizer temos uma vaga que era aproveitada, aproveitou, ela entrou, a partir do momento que ela entrou a irmã tinha prioridade quando se tirasse a idade dela. Era um colégio, criticavam-me neste sentido, que é um colégio comunista. Não sei se sabe. Era um colégio, eu só soube isso depois mas estava, queria lá saber, era um colégio extraordinário, a professora que acompanhou a minha filha da primeira classe à quarta, era militante do Partido Comunista e nunca teve uma referência na aula de uma honestidade para o comportamento desta gente aqui do Fernando Mendes Pinto espetacular. Quando me vinham a dizer, afinal, então eu, por exemplo, você sabe lá se eu sou comunista ou não. Ninguém tem nada que saber da minha vida. Agora vocês podem estar certos. Eu tive uma sorte extraordinária em que as minhas filhas irem para lá. E hoje digo com muita satisfação. Foi uma bela escola. Elas tiveram lá, foi depois, viveu-se o 25 de Abril e não sei se, só depois do 25 de Abril é que se acaba por descobrir que toda a ideologia do colégio, mas o colégio não transmitia isso aos alunos. Não fazia, como aliás outros colégios transmitiam outras coisas e faziam outras coisas. Eles não, eram de uma independência. E a professora, eu lembro que uma vez tivemos lá uma reunião com o Carlos Carvalhas que tinha lá o filho. Estávamos lá uma reunião com várias pessoas e havia uma senhora que acusou a professora de fazer propaganda política. Nunca as minhas filhas chegaram a casa e disseram olha, hoje na aula a professora esteve a falar sobre isso. Nunca elas tinham dito isso. E eu insurgi-me e disse não pode ser. Não pode ser. E o Carlos Carvalhas é uma lenta assim bem, ele também me insurge mas não posso. Eu disse não posso. As minhas filhas nunca, nunca, nunca fizeram a mais pequena referência à professora. A professora delas que eles acompanham por sorte porque havia uma referência de quatro anos quando ela acaba a quatro de volta ao primeiro ano. Nenhuma delas. Elas tinham uma adoração pela professora. O pessoal todo de... Não se manda a remédio se não da professora. Ah, eu não sei, eu não sei mas sou capaz de descobrir se perguntar a minha filha sou capaz de descobrir como é que era a professora delas. Eu descubro e depois dou-lhe para cá uma pitada. Portanto, foi um colégio extraordinário. Se calhar se tem ido para os outros que eu andei aí e eu tido uma... Naquela escola tinha uma certa piada porque foi apanhada muita gente chegou a haver discussões entre marido e mulher nas reuniões de alunos por serem de partidos diferentes. Mas discussões às vezes acesas de partidos diferentes. E eu já disse bem, se desculpem, estamos aqui para tratar a educação dos nossos filhos. Se desculpem isso depois lá em casa. Depois lá se calava para a pergunta. Ah, mas... Portanto, a minha vivência aqui na freguesia é... Como é que eu ia dizer? Se tivesse estado toda noutra freguesia teria sido melhor? Não sei. Como não tenho nada para me arrepender eu não sei. Não sei. Eu não... Não. Às vezes, a freguesia às vezes teve um bocadinho esquecido. Isto há um bocadinho ainda esquecido. Na verdade, temos aqui algumas coisas que ainda me desagradam. Os jardins, não, a relevada em frente à minha casa era melhor tirar a relevada e pôr na parte de carros. Porque, na verdade, ela não serve para nada. a não ser para os senhores cãezinhos. Mais nada. Não se vê uma pessoa no Real Vatos que não seja o cãozinho. Chegaram a fazer uma espécie ali no Largo atrás do Califa chegaram a fazer ali um recinto para os cães. Nunca lá vi nenhum cão. Mas no Real Vatos estão cheios de cãezinhos. Isso é uma coisa que nos agrada. Que tiram-se lá os cãezinhos. Não é que eu tenha uma coisa quanto aos cães. Na África tive sempre cães. E quando os meus pais foram viver para a Beira Alta quando eles voltaram da África sempre cães. E o meu pai morreu num dia numa noite e às quatro da manhã tinha um cão como eles chamavam o Rafael até ele chamava o Tramagal. Tinha um cãozinho que ia sempre com ele para as minhas propriedades que tinha já à noite o cão estava morto. A minha mãe foi pôr-te comer e eu não quis comer. Apercebeu-se que havia qualquer coisa até porque não era porque a minha mãe já foi para a igreja mas nas aldeias o velório era feito em casa. E o cão apercebeu-se qualquer coisa não quis comer. Minha mãe chamou o cão pôs-de comer e o cão foi para o lado. À noite estava morto. Portanto eu não tenho uma admiração para os cães e para os animais todos para os gatos. Também gosto de gatos. Moro menos gosto mais de cães. Os animais merecem-me um respeito total. Agora os donos é que levá-los para o outro lado. Os donos é que têm que os levar para o outro lado. Não é agora aqui para o relevado de São Domingo que também fica que andam em todos. Aí de manhã de câncer alguns até se levantam muito cedo que é para ninguém os ver. Outros vão assim mais tarde. E na verdade o estacionamento também é uma coisa que me preocupa um bocadinho aqui. Me preocupa um bocado e espero que seja aproveitado que seja reaproveitado uma vez que agora a Junta está com uma dinâmica diferente da anterior uma dinâmica diferente uma dinâmica diferente pelo menos aparentemente e vê-se algumas coisas isso já não é não é dizer que sim esta Junta tem dinamizado a zona e portanto eu espero que essa dinâmica da zona venha também a acabar com algumas pequenas coisas como por exemplo essa coisa dos cães os donos têm que ser obrigados isto é uma questão de civismo. Eu ia perguntar frequentava alguma igreja aqui da Francia? Quer dizer eu sou um católico muito pouco praticante mas em todas as sítios dentro do Estado são praticantes muito pouco praticantes mas é aqui a igreja desta aqui dos franciscanos sensacionais a volta contemporânea é é é é é é a volta disso que foi feita numa cave numa cave é muito simples os franciscanos são muito simpáticos foi foi a minha a minha teve um funeral religioso foi ali e a minha filha teve um pequeno problema da filha mais nova a minha filha tem uma filha mais nova que tem nove anos que foi batizada e nenhuma igreja a igreja onde ela estava queria aceitar duas madrinhas não queria aceitar duas madrinhas ela foi ali foi ela em cada altura vivia ali ao pé da do da loja do cidadão ali nas na loja nas como é que se diz nas nas laranjeiras ainda é da freguesia ela vivia aí ela não agora vive um bocadinho mais acima mas vivia aí quis fazer o batizado da miúda e duas madrinhas porquê porque o marido entretanto já o segundo marido queria que a irmã fosse madrinha a minha filha gostava que fosse madrinha a maior amiga dela que tinha vindo desde das escolas e não sei o que esteve no técnico e portanto queria que fosse ela madrinha aqui os franciscanos não tem problema vai fazer assim fazer assado faz frito faz cozido faz não sei o que ela foi batizada ali portanto é uma é uma é uma como é que é dizer é uma igreja muito simpática muito simpática porque os patos franciscanos são muito simpáticos ou às vezes uma vez por outra tem que confusar que eu não sou assim um praticante de todos os domingos mas era só para perceber como é que é dar na primeira que há tantas igrejas há várias mas olha que há as furnas está lá nas furnas eu nas furnas fui umas quatro ou cinco vezes a velórios pessoas que quatro ou cinco vezes chegou lá a ver a universidade de Sénia era nas furnas era nas furnas era um primeiro andar qualquer a minha mulher a minha mulher era licenciada em filologia germânica em letras não sei o que e foi-se a escrever em história mas para o caso não tenho muita sorte chegou à segunda ou terceira aula era assim mas eu sei mais que a professora para que eu vou lá eu não sinto de história eu sei mais de história ela gostava muito de história devorava livros de história a história contemporânea a história antiga ela gostava muito de história eu fui lá levá-la algumas vezes ela tinha aulas à tarde eu às vezes quando cá estava lá ia levá-la depois ela duas outra vez eu sei mais que a professora levou agora parece que passou para ali a academia não é? parece que agora é a academia espero que seja um bocadinho com a melhor se forem a história se vocês é que são de história não é? se forem a história espero que a história seja a melhor mas às fornas há ali aquela que é ao pé do Cidadão a loja do Cidadão aquela que é ao lado da loja do Cidadão quando a minha filha morava foi a única vez que lá fui fui levar um saco de brinquedos brinquedos antigos que eu tinha aí das minhas filhas já foi logo há uns oito ou nove anos foi a única vez que lá fui ah não minto morreu com um amigo nosso uma amiga a esposa do amigo nosso e colega da minha mulher de Moçambique e morreu que vivia na Estrada da Luz e então foi lá e eu fui lá nas furnas foi só velórios agora alguma prática tem sido aqui está lá de minha casa está lá de minha casa está lá de minha casa e sabe que logo a primeira logo no princípio logo no princípio eu já não sei mas eu acho eu já não me lembro eu já nem me lembro eu não sei a minha filha a mais velha foi batizada no Tramagal mas eu não sei se a mais nova não foi já aqui eu não sei não sei eu por acaso entre lá e ver umas fotografias porque as fotografias dentro de casa têm lá se calhar já foi aqui e tive sempre muita simpatia a minha mulher frequentava mais do que eu frequentava mais do que eu mas eu fui lá muitas vezes e tinha e tenho ainda não morri tenho uma certa simpatia uma grande simpatia por estes franciscanos eu já sei eu já sei